Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 21 de janeiro, hoje é sábado. E aqui nos colocamos na presença de Deus, deixando com que Ele cuide e acalme a nossa alma. Mais uma semana que chega ao fim e podemos louvar, bem dizer, glorificar por tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. E tenha certeza que Ele faz muito, muito mesmo. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos aí numa caminhada com Jesus, uma caminhada onde cada vez mais Ele se torna conhecido por todos os feitos, por todos os milagres, bênçãos, curas, livramentos, expulsão de demônio. Todas essas situações têm tornado Jesus muito conhecido. E é interessante porque Ele volta para casa, não sozinho, mas Ele volta com os discípulos. Os discípulos estão seguindo. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então, ontem eu falava da enfermaria, do momento que eu falava com os formandos. E eu lembrava de situações dentro do hospital onde já testemunhei enfermeiros que não tiveram como almoçar. Porque se eles fossem almoçar, ia prejudicar o paciente. Então, assim, aqui a gente vê a mesma situação em Jesus. A atenção ao outro era tão, tão maior que Ele nem conseguia almoçar. Nem conseguia comer de tanta gente, tanta gente. E, assim, o que fica para mim não é só a multidão, a tanta gente. O que fica para mim é priorizar a necessidade do outro. Um Deus que prioriza a nossa necessidade. E, ao mesmo tempo, este ensinamento para mim. Porque, às vezes, a gente vai falar, mas já deu a minha hora. Ah, não, eu não estou sendo pago para isso, não é minha obrigação. Não! Saiba priorizar a necessidade do outro. Em alguns momentos, a gente vai ter que parar o que é nosso. Perder até. Para que o outro possa ali ter essa necessidade atendida. Mas é uma necessidade. Uma necessidade mesmo. Algo que depende de você. Para mim, isso é muito importante. Eu já me vi em muitas situações, correndo de cá, correndo para lá. Mas não é a minha hora, não é... Vai! Padre, dez horas da noite. Vai! Vai! É nesse momento que o outro precisa. Vai e faça. A gente sente um cansaço, sim. Mas o descanso, Deus concede depois. Entende? Então, é isso que eu quero que você tome dessa palavra. É um ensinamento. E a gente aprende a fazer isso. E é gostoso porque você não faz por uma obrigação. Nossa, só tem o que fazer. Você acaba fazendo por amor. Tem gente que faz assim, padre, tira a férias. O senhor está precisando. Eu falo, tá, agora eu não consigo. Mas a gente faz com tanto amor. Que Deus, Ele preenche. Deus, Ele dá o descanso. Tá, então esse é o primeiro momento da palavra que eu quero de ensinamento para você. Não olhe para o outro só como a necessidade do outro, como um peso. Não faça com amor. Jesus dá esse... Ele se coloca como modelo para nós. Depois... Uma outra parte, né? Que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Tá, então o que que esse pequeno trecho está dizendo? Olha, nem todos conseguiram enxergar em Jesus que é verdadeiro homem, um verdadeiro Deus. E aí essas pessoas que o conheciam, que eram parentes, tentavam pará-lo, agarrá-lo. E até mesmo, né, difamá-lo. Né, difamá-lo. No sentido de falar, olha, ele está louco. Não tem nada de Deus, não tem nada de divino, não, gente. Isso é loucura. Não. Eles tentam agarrá-lo, né? Mas porque eles não conseguiram enxergar em Jesus a presença divina. E isso nós temos até hoje. Né, muitas pessoas que não conseguem enxergar em Jesus a presença divina. Então, Jesus foi só um revolucionário. Jesus, ele foi alguém ali que, né, um profeta somente. Mas não, verdadeiro Deus. Né, então eu tiro, eu tiro a boa fama e transformo em uma fama ruim. Numa fama ruim. Né, e... Por quê? Porque não conseguiram aceitar. Né, mostra muito a resistência. Né, tem muitas pessoas que falam, ah, pra que você vai atrás de Jesus? Não serve de nada. Bobeira. Isso é o difamar. Isso é... É dizer, né, até às vezes apresentar como uma loucura. Né, então assim, vamos ter até hoje pessoas que vão tentar agarrá-lo e dizer que ele está fora de si. Né, tentar tirar nossa fé nele. Né, mas que a gente tenha sabedoria e entendimento. E possamos conhecer quem é verdadeiramente Jesus. Né, ao ponto de, mesmo que digam isso, eu não acredito. Né, lembro de um, de um professor meu de história no colegial e ele era um pouco, não digo um pouco, né, muito crítico, né. E às vezes ele até pegava um pouquinho no meu pé porque eu era, eu era muito religioso. Né, não era, eu já era muito da igreja. Mas o quanto das coisas que ele ensinava, eu falava, não, eu até entendo o conteúdo histórico. Mas o que falta é o conteúdo da fé. E a minha fé, ele não mudou, né. Que pena que tem muitos alunos que vão para a faculdade e, diante de todo o conteúdo histórico, perdem a fé. Né, perdem a fé. E por que que eu também quero falar sobre isso? Porque eu lembro que ele falava, a igreja teve as cruzadas, a igreja teve as indulgências, a igreja... Teve. Não nego. Mas eu consigo olhar para essa igreja que é santa e que é pecadora? Eu consigo olhar para essa igreja que começou com a boa intenção. Se perdeu durante um tempo, mas hoje ela retoma essa boa intenção. Porque a igreja, ela não é mais assim. Não é a igreja que eu sirvo. Não é. Não é essa igreja que nós tivemos lá no passado, ligada ao Estado, ligada ao poder. Não. Então, isso não tira a minha fé. Não me faz deixar de acreditar em Deus e deixar de acreditar na igreja. Mas, infelizmente, algumas pessoas ficam presas nisso. E generalizam como se o tempo não tivesse evoluído. E eu falo que uma das grandes bênçãos da igreja foi quando ela se separa do Estado. Mas, assim, falo principalmente para você que é estudante, universitário. Não perca a sua fé. Não deixe com que as pessoas venham e difamem Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele pode, sim, fazer grandes coisas em nosso favor. Vamos rezar. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.